Sabe quando a gente está passando por aquela fase que as coisas estão indo tão ruim, tão ruim, que a gente pensa que não vai piorar, mas depois vai e acontece? É o Vitória. Vive uma fase terrível no Campeonato Brasileiro e para acabar de piorar as coisas ainda perdemos o nosso melhor jogador do meio de campo. Estou falando de Mateuzinho, que não vai poder estar nesses próximos jogos por conta de uma lesão que já era esperado, porque eu vou mostrar ainda neste vídeo algumas estatísticas sobre o jogador. E vou mostrar também que era nítido que isso uma hora iria acontecer. A musculatura do jogador iria estourar porque o jogador não é super-herói, gente. E eles exploraram muito o jogador Mateuzinho por conta também de que não tem um jogador de reposição para aquele setor que Mateuzinho utiliza. Vou mostrar também quem será o provável substituto dele para a próxima partida. Este vídeo está topzinho, completinho, mas antes de eu te mostrar tudo isso em conteúdo, eu tenho que te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com o seu like, faça parte da nossa família escrevendo no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todos os rubro-negros. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, bora para o vídeo. Bom, vamos lá no site SofaScore para mostrar algumas estatísticas sobre o jogador Mateuzinho. Tem mapa de calor também. Vou ser rápido e para não gastar muito o seu tempo aqui também. Vamos lá. Aqui a gente está no site SofaScore. Eu já deixei aqui pronto, já no perfil do jogador Mateuzinho, para a gente poder dar uma olhada em algumas estatísticas aqui. O que me chamou a atenção aqui, gente, foi esse mapa de calor aqui, está vendo? Esse mapa de calor aqui, ao seu lado direito da tela. Rapaz, é interessante como o Mateuzinho é um cara que gira, roda todo o campo. Claro que tem alguns momentos que o calor está um pouco... Mas dá para ver que ele percorre todo o campo. E isso é nítido que um jogador que tanto corre, tanto se desgasta também. O jogador Mateuzinho é o mais voluntarioso do time. Eu costumo dizer aqui que ele faz uma tripla função. Joga de meia, joga de ponta, joga de volante e às vezes até de centravante. Mateuzinho é o cara que mais corre disparado do Vitória. Outras coisas que me chamaram a atenção aqui, jogos como titular, ele teve 21, 22 jogos na competição e 21 como titulares. Minutos por partida, 73 minutos por partida. Isso é muito, isso é muito, gente. Se a gente for analisar que um jogo tem 90 minutos, a média dele é de 73 minutos por jogo. Rapaz, é complicado, velho. Então, Mateuzinho, era nítido que isso uma hora iria acontecer, né? Que a musculatura do jogador não iria aguentar, velho. Somos seres humanos. E Mateuzinho não seria diferente, apesar de que ele aguentou muito. Mas é isso, esses foram os dados. Se você quiser olhar a ficha, as características completinhas, você vai lá no SofaScore. É só botar no Google SofaScore, Mateuzinho Vitória, que você vai ver, analisar tudo isso direitinho, beleza? Agora a gente vai olhar uma análise da galera do podcast Segue o Baba, onde eles discutem quem será o provável substituto de Mateuzinho. E eu achei interessante essa análise dos caras, por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês. Então vamos lá dar uma olhada, para ver o que eles falaram. Vocês citaram aí a lesão do Mateuzinho. Ele saiu com a lesão muscular ainda no primeiro tempo do jogo. A gente está gravando o podcast na segunda-feira e o Vitória só se reapresenta na terça. Então ele ainda vai fazer novos exames. Mas como foi muscular, a tendência é que, pelo menos contra o Vasco, ele não jogue. E aí ele vai ser de SofaScore do Vitória pela terceira vez no Brasileirão. Ele não jogou contra o Fortaleza quando o Vitória perdeu e não jogou no Bavic. Só lembrando que essa gravação foi na segunda-feira e já foi constatado que o Mateuzinho vai ficar no mínimo 15 dias aí para poder retornar aos campos, beleza? Então já foi constatado aí. O Vitória também perdeu. Contra o Bahia, que é a partida mais recente sem o Mateuzinho, o Carpini apostou ali num trio de ataque. Osvaldo, Janderson e Alejandro. É por aí ou dá para tentar uma outra solução? Talvez o Jean Mota. Tem opção ou é o trio de ataque mesmo? Janderson não, pelo amor de Deus. Carpini, não me vente de pôr Janderson no lugar de Mateuzinho não, que você já viu que não dá certo, cara. Essa seria a última opção para pôr no lugar de Mateuzinho. Jogador inerte. Opção ele tem, não sei se tem opção de qualidade. Concordo, opção tem, mas não tem nenhuma de qualidade que possa fazer 50% do que Mateuzinho faz dentro de campo. Eu acho que ele vai apostar no que ele fez durante o jogo contra o São Paulo mesmo, até pela necessidade da vitória, de colocar o Carlos Eduardo, que foi bem no jogo contra o São Paulo. Fez o primeiro tempo regular e o segundo tempo bom. Apesar de ter dado uma furada inacreditável, na chance claríssima ali, que apareceu no finalzinho do jogo, talvez do empate. Rapaz, aquela furada que Carlos Eduardo deu, foi o gol do empate ali. Rapaz, quando as coisas não dão certo, nada dão certo. Mas aí é uma questão técnica, não tem o que fazer. Eu acho que ele iria assim, tem a possibilidade de trazer o Jean Mota? Tem, mas aí muda a característica, o Mateuzinho não está jogando pelo meio, está jogando pela ponta, recompõe um bocado. Jean Mota não é esse cara de recompor pela lateral, é mais centralizado. E aí mudaria muito o sistema de jogo do Vitória, eu acho. Eu acho que se pudesse apostar alguma coisa, apostaria na entrada do Carlos Eduardo no lugar de Mateuzinho. Eu concordo com ele, eu acho que o Carlos Eduardo seria a mais consciente. Apesar de que o Carlos Eduardo não é um meia, é um atacante. E aí o Vitória ficaria numa formação de 4-3-3, sem um homem de criação no meio. E sabemos que os volantes do Vitória não têm característica de construção. A gente dependeria de uma ligação direta para o ataque, de uma buscada de bola de Osvaldo. Eu não sei se ele vai inverter Osvaldo para jogar no lugar de Mateuzinho e deixar Carlos Eduardo na outra ponta. Ou se vai deixar Carlos Eduardo na mesma ponta que Mateuzinho ali. Vai mudar um pouco a característica, mas eu acho que é a mais viável nesse momento. Eu não sei se você vai concordar comigo. Eu também acho que o Carlos Eduardo seja a melhor opção, até mesmo pelo momento, pelo que ele mostrou no Vitória desde quando chegou. O Janderson, eu acho que ele não está entregando tudo o que se espera dele. Foi a contratação mais cara do Vitória nessa temporada, mas ainda está devendo muito. Teve a situação contra o Fortaleza também, que já o Carpinho usou um esquema parecido. Entrou com o Janderson, entrou com o Osvaldo e o Alejandro também lá na frente. Depois colocou o Everaldo na partida. Mas eu acho que é a melhor opção, o Carlos Eduardo. E se ele quiser colocar um meia para tentar manter um pouco das características, talvez a melhor opção seja o Felipe Machado. Eu vejo ele como uma boa solução ali para o meio do Vitória. Ele mostrou que tem uma boa batida de fora, tem boas cobranças de bola parada, tanto escanteio quanto falta. Carrega bem a bola, tem bons passes. E acho que ele está mais com ritmo do que o próprio Jean Mota. Ele está mais ativo nos jogos quando entra. Jean Mota eu ainda vejo um pouco dessincronizado do resto da equipe. Ele ainda não mostrou porque é o camisa 10 do Vitória. Então acho que o Felipe Machado pode ser uma opção. Apesar dele ter muitas características de volante também, aí encheria o time de volantes. Mas acho que ele pode também ser colocado como um armador do time, se for para manter um meia. Mas acho que realmente a melhor opção é ter o Carlos Eduardo por ali. Eu concordo com ele assim. Entre, se a gente for fazer uma comparação entre Jean Mota e Felipe Machado, sem sombra de dúvida, Felipe Machado está à frente. Mas também Felipe Machado não é um homem de construção. É mais um volante pegador. Tem bom passe, tem. Mas é um passe comum, como o de William Oliveira, como o de Leonardo, como o de Luan Santos. Não é aquele passe de um meia armador. O Vitória não tem um meia armador hoje no banco de reservas. Então se a gente for olhar, se a gente for comparar aí, não temos. Não vou me alongar aqui nessa reportagem não. Foi interessante eu trazer isso para vocês, vou voltar aqui à tela. Porque é importante que a gente saiba dessas coisas. Que a gente sabe que o Vitória, pelo fato do Vitória não ter Mateusinho para o próximo jogo, já é um ponto negativo para essa partida que é muito importante. O Vitória vai ter uma sequência aí de jogos acessíveis, que pode vencer, que é o Vasco, o Atlético-Ganiense, em seguida. Então é necessário que o Vitória vença esses jogos aí. Mas e você, Colossal? O que é que achou a respeito de tudo isso aí? Você acha que realmente o técnico foi negligente em ficar pondo sempre Mateusinho? Ou a diretoria que é culpada de não ter contratado um jogador para ser um substituto imediato? Ou você acha? Quem você acha que deve substituir Mateusinho para a próxima partida? Este é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade não. Tamo junto, Colossais. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu!